GFS Music, amigos para sempre. Já conhece a minha lojinha dos bonés de personalizado? Catita 764, lá no Instagram, vai lá. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim. O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. GFS Music, amigos para sempre. GFS Music, amigos para sempre. Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou no espaço Quero agradecer a você que vem nessa parceria E me aguarde no seu canal Se não tiver a música, abra que eu tô lá! Se não tiver a música, abra que eu tô lá! Se não tiver a música, abra que eu tô lá! Se não tiver a música, abra que eu tô lá! Se não tiver a música, abra que eu tô lá!